Música A estrada para a gente é, eu digo, ir desse portão para frente é onde começa a coisa. A gente produz aqui, faz tudo, dá uma porteira para dentro, mas o importante também é para trás, que é a infraestrutura. Então hoje nós temos aqui, é porque a sala está cedo, mas se você chegar aqui na parte da tarde, você vai ver 4, 5, 6 carreiras estacionadas aqui, e hoje importa uma média de 5 containers, é um container por dia pelo Porto Suape. E aí com o surgimento do Porto de Suape, melhorou muito a vida da gente. O Porto Suape, a duplicação também, e também a melhoria dos aeroportos. Música E essa duplicação da BR-101 é fundamental, porque ela vai passar, inclusive, em várias unidades industriais. E essas obras, tanto de acesso para a empresa, como também vai melhorar a mobilidade, vai nos dar uma economia, vai nos trazer mais segurança também, sem falar na questão do turismo também, que vai beneficiar, e a questão de geração de empregos. Música 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 Música